O que é a banda Angle? Temos agora um alinhamento na ordem de talvez uma hora e meia, uma hora e três quartos, conforme tiver o ambiente e contamos convosco porque este concerto e em todo o lado que nós estamos, uma das coisas que nós gostamos imenso, mas muito mesmo, é que vocês sejam o nosso sexto elemento, ok? Então vamos estar aqui todos esta noite, nós daqui, vocês estão bem a cantar e a tocar e a dançarem connosco, ok? Boa noite, portão de Algarve. Boa noite, portão de Algarve. Boa noite, portão de Algarve. Amém. Eu c Declo. 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 Podemos José Re construir e explicar a bons nós. Obrigado, é isso mesmo. Ok, e já de seguida, como nós dizíamos, precisamos, precisamos mesmo de muita gente como vocês. Somebody, Brian Adams. Vocês nem traçam um fome daqui, mas estava. Ok. Alright. I've been looking for someone who turns the fire and the flame. We are looking for something to use the pain. Now, what can you turn to when it's all black and white? And the winners are losers, it's the end every night. I need somebody, somebody like you. Girl, I need somebody. Oh, yeah. I need somebody. Yeah, what about you? Girl, I need somebody. When you're looking for somebody. When you're looking for somebody. And you're watching them fall Doesn't they long to realize And in fighting for You're so not my darling When you walk in the room When you're rising like diamonds And they turn back through I need somebody Somebody like you I need somebody I need somebody And I need somebody Vamos embora pro céu, nossos palmos Hey! Hey! I'm out of mind, another lesson learning Does the distance get from saying When the silence leads to sorrow I need somebody Somebody like you Girl, I need somebody Oh, yeah! I need somebody Hey! What about you? Girl, I need somebody I need somebody I need somebody Oh, yeah! Oh, yeah! I need somebody Hey! What about you? Girl, I need somebody Oh, yeah! I need somebody Hey! What about you? Girl, I need somebody Oh, yeah! Yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! 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 Pede isso. Ok, mais um outro. Então, só tem... Backman... Oh, já não me lembro. Take care of business, pronto. É isso. Esqueci muito a banda. Qualquer coisa assim. Take care of business. Bate com o Fabinho. Sim, mas não. All right? Backman, turn it on. É isso. All right. All right. Deixa eu pegar. Vamos lá. And if you're playing some time, you can get to work by night. It's not just taking jobs, you got to pay. If you ever need a noise, look at me and Seth will play. I love to work and I sing all day. Take care of business. Every day. Take care of business. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Para vós, fiquem com I Want To Break Free The Queen I Want To Break Free I Want To Break Free I Want To Break Free From Your Lines You're So Sad It's Why I Don't Need You I Got To Break Free God Knows I Want To Break Free I'm Falling In Love I'm Falling In Love For The First Time This Time I Know Is For Real I'm Falling In Love God Knows God Knows I'm Falling In Love God Knows I'm Falling In Love God Knows I'm Falling In Love I Want To Break Free I Want To Break Free I Want To Break Free I Want To Break Buy From I Want To Break Free I Want To Irving In Love Mas a vida continua, eu posso ficar com você, viver sem você, viver sem você, por meu lado, eu não quero viver sem você, 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 ou, baby, can't you see? I've got you to break free. So, baby, can't you see? God knows I want you, God knows I want you, God knows I want you to break free. Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah 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 Yeah, yeah, yeah 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah É rápido, as violas estão a desenfinar um pouquinho mais tarde. Ok, vamos continuar. Então agora vamos fazer um momento mais lento, um pouquinho mais calmo. Vamos continuar e tocar uma música que nos é muito apresiva e que nós gostamos muito. Faz parte do nosso portuário Pink Floyd. Comfortably Numb. Já não tocamos isso há dois anos ou há três anos, mas vai ser. Há muito tempo não tocamos, mas já vai. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Amém. Ficando me descoberto Bem, eu posso usar a tua dor Get you on your feet again Relax Eu preciso de algumas informações Primeiro Só os básicos Você pode me mostrar o que está acontecendo? Não há dor Você está seetando A distância smoke No horizonte Você está só vindo Me em vez Vos lindos Mas eu não posso ouvir o que está acontecendo Quando eu era criança Eu tenho um fio 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 Eu não posso ouvir o que está acontecendo? Eu tenho um fio 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 I have become comfortable in all Okay, just a little thing free And I'll be normal Now you may feel a little sick Can you stand up? I do believe it's walking Good Then I'll keep you going through the shower Come on, it's time to go There is no pain you are receding A distance you smoke on the horizon You're lonely coming through me in waves Your lips move but I can't hear what you say When I was shy I got a pretty glimpse Along the corner of my eyes I turned to you but it was yours I cannot put my finger on it now The child is wrong, they bring me strong Let's go, come on I have become comfortable in all I have become comfortable in all Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí